é só vim entrar com a moto será que passa? olha ai ai papai vambora, vambora, começa o game olha o som, olha o som dos foguetes vamos buscar o Eric vamos buscar o Eric tchau papai, tchau, aqui é 1.200 aqui é 1.200 velho, eu estou correndo demais vermelhando o cabelo aqui é o palo seu boleta aqui é o palo seu boleta só um saldinho né meus parceiros juro louco na madruga, primeiramente que não for inscrito no canal já se inscreva, deixa o like e ativa o sino pra chegar a gente passa ainda acompanha a gente lá no Insta da Aquela Força louco e doido na madruga o Eric tá de hornetão red a hornet dele tá na a hornet dele tá na lanternagem rapaziada, ele tá pintando ela tamo com o parceiro Santana também da Vilva Negra isso é longo papai a Emili Duque do pai tá originalzinho rapaziada, eu botei o escape nossa senhora olha os ônibus nossa senhora passa em frente os botas de placa levantar será que eles vão vir atrás? se eles vim e fodeu foi tudo o bom rapaziada os cara tá tudo de moto baixa o pai tá único de moto alto eu passo uns quebra-mola é a milhão Fifi ó o cara tem que voltar minha placa normal que tá cheio de viatura que isso mano se ele tá doido ó caraca dos caras mano os caras tá dormindo evolution eles vão ir mesmo Passa aí eles vão ir mesmo vou ligar o pisca idade Minha senhora Bora mini duque Bebe Bebe Olha isso mano Tem base meus parceiros Caraca mano Essa moto é um foguete Vou passar no poço e abastecer Rapaziada Essa moto é um foguete mano Pena que o painelzinho dela é muito pequenininho Rapaziada Mas o bagulho foi Quase 200 por hora ali mano Qual é? Nós abastece primeiro Eu levo eles como é que é? Ô viado Se você quiser ir lá levar Você já abasteceu? Tem que abastecer mas dá tempo de levar ele Abastece vai todo mundo junto né É melhor viado Melhor melhor Alguns momentos depois Vamos lá 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 Parar, se nós soubesse Mandar pelo menos assim, rapaziada Só um murchinho, são graus em murchinho Madrugada sinistra Com duas Hornet Só o modo Mandrake, só a placa para a lua Vamos passar o Eric Aqui é 1.200, irmão 2.200 por ano É louco, meu parceiro Aguardou 200 de corta É igual o controle de tração de novo aqui Porque não vão me emocionar, né minha tropa Agora os caras vão querer puxar E na BR, vocês estão ligados que o pai é bem ruim Nossa senhora, o painel, o painel Mano, 1.200 com escapamento é absurdo, meus parceiros O bagulho anda muito, mano Dá muita diferença, tropa A moto bate 200 por hora de quarta, mano Bater 200 na XJ é uma missão difícil, meu filho Ó, tô 180 já Ó, mas é o de curva, eu sou ruim, né? Ah, agora é top speed 210, 215, nossa senhora, 220 Meu Deus, nossa senhora O Eric é louco O homem tá com o amantecedor à direção Ah, ele vai passar direto Ah, pra direita, caralho Ele vai passar O Eric é 22, rapaziada O homem é louco, velho Eu sempre falo Eu falo que o Eric é ruim de GPS Eu expliquei pra ele mil vezes Mano, sentiu que você asa Direita e passou voado Nossa senhora, o homem é louco O homem é louco Ah, você asa, caralho Nossa senhora Só tem louco na madruga, rapaziada O Eric já mandou a moto dele pra remapear, rapaziada Eu tô esperando O parceiro me dar um salve pra mandar a minha também, rapaziada Porque BMW é diferente de Honda, né, mano O parceiro vai me dar um salve Ele falou que até dia 15 Vai me dar um salve pra remapear 1200 Ó, o bagulho vai ficar louco, mano Cuspindo fogo Ah, cortando de giro sem esquentar Ai, papai, tudo que nós gosta Chama, filho Mano do céu, rapaziada Tem base, filho Tem base no trem disso Vou ligar o piloto automático aqui Pra esperar eles Porque eles tão uma lerdeza Só adeus na causa Ó, olha que tranquilidade, meus parceiros Ó, eu quero que a moto vem pra esquerda Vem pra esquerda, minha filha Tá subindo, rapaziada Nossa, esse é o envenho Ai, 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 papai Vambora, vambora Começo o game Uuuuh, 180, 190 Mano, na 1200 anda muito, rapaziada Anda demais, mano Chama, viu, mané Chama, 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 chama Chama Opa, 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 opa Opa É, Pepe, esse é o modo lunar Dano a Deus pros radarzinhos Olha o som, mano Olha o som dos foguetes Vamos buscar o Eric Vamos buscar o Eric Tchau, papai Tchau, aqui é a 1200, filho Aqui é a 1200 E falar pra vocês no papo Eu não tenho experiência em andar com a 1200 ainda não, mano Eu sou péssimo em andar na pista, rapaziada Na BR Ainda não tenho experiência Mas a moto te faça muita confiança, tá ligado Elas te instigam a acelerar Se você entender um pouquinho, mano De acelero, tá ligado De como esticar as marchas, mano Você vinga Rapaziada, enquanto a gente tá a caminho do rolê Eu vou mostrar um jogo que eu tô jogando aqui diretamente No site da Unwin, rapaziada Pra quem não conhece a Unwin É um dos melhores sites aí da atualidade Com vários jogos foda E o jogo de hoje que eu vou mostrar pra vocês, meus parceiros É o The Aviator, mano É o meu jogo preferido aqui no site da Unwin Você simplesmente faz a sua entrada E tem que retirar antes do Aviator cair, fechou? E o bom, rapaziada, é que aqui tem duas opções Uma você pode deixar subir bastante E a outra você pode retirar Pra garantir ali os seus ganhos Então, mano, pega a visão Que eu vou demonstrar pra vocês aqui Rapaziada, vamos lá Agora é a nossa vez 2.0 eu vou retirar Vai subindo, vai subindo Vamos, meu filho Mais um pouco Vai, 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 vai Vai mais um pouco Receba, papai Rapaziada, pegar a visão como é simples Você simplesmente tem que retirar Antes do Aviator cair Fechou, meus parceiros? Rapaziada, como vocês podem ver O saludo do pai já aumentou Eu tava com 250 Agora eu tô com 358 Rapaziada, mais de 100 pila Em menos de um minuto, meus parceiros E pra retirar essa grana É muito simples Tem várias opções Mas eu recomendo o Pix Que é a opção mais rápida Caio em instantes Pra depositar Eu também recomendo o Pix Rapaziada, o meu código promocional Tá no comentário fixado Entrando através de mim Vocês vão ganhar aí 500% de bons Meus parceiros Pra aumentar sua banca E começar a fazer suas entradinhas E faturar aquela grana Fechou? Vai pra cima, meus parceiros Cadê o GPS? Nossa senhora Põe no GPS Põe no GPS Que os moleque Deu fuga na Fernão Passando o machão É mais um canhão É mais um canhão É mais um canhão Nóis toca Os bico pousadão Se revolta Nada vai arrumar Oi, nada vai arrumar Miri, miri Que atrás cocota Esse que foi o final da história Ó, eita Eita, calma Miri, duque Os draki vai reinar Os draki vai reinar De nave GPS De nave GPS Tá menor aqui Chegando, rapaziada Chegando, rapaziada Três minutos Três minutos Ou nada vai arrumar De taigueira Miri, miri É, meus parceiros Chegamos no destino Qual que é o número, viado É aqui mesmo, 78 Será que não vai poder entrar com a moto Invasão domiciliar Rapaziada Tamo juntão, né Giro noturno É, filho Tá ligado É suave de entrar com a moto, não, né Olha aí se dá bom Você acha que passa? Será que passa? Vamos só tentar Será que passa? Passa? Olha aí Passa não, cara Passa não Caralho Tem que parar aqui mesmo Não vai passar não É, minha tropa Giro louco na madruga Tromba ruivinha É, filho Marcha na boneca No dia seguinte É, minha rapaziada A noite foi louca Meus parceiros Se tá doido Sete horas da manhã Onde tem um bagulho de carregador Caralho, rapaziada Nugo, mano Já vai deixando um like aí Meus parceiros Conteúdo assim Minas Gerais Quem que traz, viado? Só nós Não tem mais ninguém Tem mais ninguém Calma aí, viado Fecha não Deixa eu ver se minha chave tá aqui Tá aqui Tá aqui pra fechar Tá ligado Não, viado É lógico Você tá doido Chegar Por causa que a placa Pra lua Passar essa viatura aqui Só ia jogar as duas No reboque É, meus parceiros Vambora Rapaziada Agora é oito horas da manhã A placa zon Rapaziada Marrado de linha De serol Ó Pega a visão Parafuso Vamos ver Marchar pra house Vamos no estilo drag Tamo atrasado E tamo longe de casa Rapaziada E se o curzão Não vai te pensar Que o drag parou Nas capas Tamar Tamo prega Alô, viado É os dele, né, vida Vamos, olha Agora vocês vão ver Por que que essa moto aqui Rapaziada É chamada De mãe de todas A moto é foda Em todos os sentidos Meus parceiros Fechando o bairro Na BR Na terra Na chuva Olha esse cara É a mãe de todas 180 por hora Rapaziada Rápido Mano Com a ponteira Rapaziada Tá vendo que a moto Tá silenciosa Tá de ponteira Mano A moto é outra Rapaziada Mano Que viagem Essa moto Só o cano Ela tem um ronco Nó gostoso Pra caralho Barulhinho da hora Só que estranho A moto fica diferente Demais É absurdo Meus parceiros A moto fica um canhão Desse jeito Aqui Tá vendo? Rapaziada, já vai deixando nos comentários Que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, fechou? Tô sempre tentando variar o conteúdo aí pra vocês Tô pensando em começar a filmar mais meus rolês, rapaziada Misturar, tá ligado? Igual vocês viram aí, semana passada nós gravamos bailão, tá ligado? Nós gravamos aí numa festinha que eu fui Não sei se vocês pegaram a visão, mano Tô colhendo uma festinha e eu filmei um pouquinho nessa festinha, tá ligado? E é isso, filhos Vou tentar trazer mais uns conteúdos assim Se você já curtiu, já deixa nos comentários aí, fechou? Pro pai saber, porque é só através dos comentários, mano Que a gente vai ver se vocês gostou ou não Que tipo de vídeo vocês querem trazer É só dar aquela força, né, papai? É só comentar aí, ó Tem marcha Nessa veirinha, ó Nessa veirinha, ó Mano, isso aqui todo dia é assim, viu meus parceiros Nossa Bagulho agarrado demais, mano Eu até ia ficar lá pro Meizão Tá acostumando a ficar uns PRF ali, ó Aí você vem no acostamento Esse cara só breca, mano E no papo, achei que ia estar frio, viu, mano Noito horas da manhã, calorzão da peste Aí você é na terra de janeiro, hein Tá doido, ó Você tá doido, ó Passar esses caras aqui, senão não chega não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, não chega nunca Ah, doido Ah, não chega nunca Ah, doido Ah, não Mano, e o bagulho tá... ó Eita O bagulho tá agarrado mesmo Nossa, o tanto de carro, rapaziada Olha Calma aí do caminhão Pelo amor de Deus, meu parceiro Fica quieto aí Nossa senhora, fio Olha isso, mano Moto silenciosa, ninguém vê nada Vamos lá Vamos, fio Vamos, tartaruga ninja Eita Caralho Caralho Rapaziada Rapaziada, o meu sonho Era uma 1200 Adventure, tá ligado Aquela que tem o tanque grandão, mano O tanque é bitela dos lados Mas aí, mano Eu ia ter que financiar, tá ligado E as que eu consegui pegar sem financiar Mandando meu carro e minha moto E eu tô até começando a gostar dela Dela ter o tanque assim menorzinho É mais versátil, tá ligado Boa Ó Que isso, gente Ó Mulher, tinha que ser Louca e doida Nossa Queima o filme das mulheres no volante, viu Tá doido, mano Essa aqui é uma Tereza Cristina Aqui, ó Vai ser mais rápida Bem mais rápida Ah, mais rápida Até aqui também tá agarrada essa bagaça Até aqui, mano Ó Tratorzão Aconteceu com essa cidade hoje Aconteceu com essa cidade hoje Aconteceu com essa cidade hoje Ah, agora tem um sinal ali Mas só que amor Eu te encontrei Rapaziada, eu vou encerrar por aqui Tamo juntão Só agradeço meus parceiros Terem assistido até o final Fechou? Cês são foda Marcha na boneca Deixa o like no vídeo aí, fio E até o próximo vídeo Eu cortei de gel Ela caiu na terra Montou na garupa Sabe que sabe que vai lá pra treta Giro noturno Traje de puto Em BH gravando conteúdo Cone na pista Eu tô astuto VT na bota Quer me pôr no muro Levanta a placa Sume de vista E aí